Jesus falou pra mim assim, diga pro meu povo Não abaixe a tua cabeça Derebia, Camarci, Diotérica Você que tá entrando aí Pra pedir Uma resposta Da parte do Senhor Eu vim aqui pra te dizer Deus permanece no controle Pastor, eu tô enjoada De ouvir isso, irmão Eu não tô enjoada De ouvir isso não, viu Muito pelo contrário Eu quero ouvir que Deus tá no controle Todos os dias da minha vida Porque se o dia que Deus sair da minha vida E sair do controle Misericórdia, o Diego que se cuida Você tá entendendo o rolo? O Diego que se cuida Se Deus sair do controle Da minha vida e da tua vida Aleluia Ora, diga Israel Os inimigos As cobras As serpentes caninas Já tinham derrotado Devorado eu e você junto Mas bendito seja o nome do Senhor Diz o Salmo 124 Que não nos deu por presa Os seus dentes Mas o laço se quebrou E nós escapamos Ai, eu tô sentindo Deus aqui nessa live Que coisa linda Sabe o que papai Tá dizendo pra alguém aqui? Deus tá falando pra alguém aqui Meu Deus Que coisa forte Que coisa linda Deus tá dizendo Hoje Diga pra alguém Ó, é mistério É mistério, irmão Deus tá falando com alguém aqui Diga hoje Pra alguém aqui Que eu, o Senhor Dos exércitos Deus de Israel Deus de Jacó Estou eu quebrando um laço Que foi armado Um desgosto Que tu ia passar E Deus te trouxe aqui Pra dizer Eu te livro Do desgosto Te livro Do choro Te livro Do luto Porque eu sou Terebia Camar Sidioneguevá Olha pra cá Eu quero ser exposta Boca de Deus Pra você Que tá entrando nessa live O Senhor Tá falando aqui Eita Calma Para Ontem, irmão Deus me falou algo pra mim Que eu fiquei assim Jesus Tem de misericórdia Olha pra cá Você que entrou Deus tá falando com você Deus marcou essa live Pra bradar No teu coração Que é missi De homenegueza Meu Deus Que é isso E aí Um pastor Ligou pra mim E falou assim Ó Jesus tá falando Salmo 40 Pra tu Ai, irmão Ninguém quer ouvir Do Salmo 40, né Pelo amor de Deus Oh, Deus Me perdoa, Senhor A gente quer as coisas Pra ontem Ou é ou não é É ou não é, irmão A gente não quer Um negócio pra ontem A gente quer Que Deus resolve O negócio ontem Aí eu falei assim Pastor Você não leu O Salmo 40, não? Eu falei assim Não, não precisa ler Eu tô dizendo Pelo amor de Deus Não tem um Salmo 70 Pra minha vida, não O Salmo 70 O apressa-te ao Senhor O Salmo 40 Tá lá, ó Esperei com paciência No Senhor Alguém aguenta esperar? Olha pra cá Deus tá abradando aqui Irmão O esperar Vocês dão risada? Dói Eu falei assim Eu falei assim Mas moço do céu A Bíblia é lotada De versículos O livro é cheio E você vem me dizer Salmo 40 Hã? É, meu irmão Quando Deus quer provar Eu e você Não tem jeito não, viu? Ah, tem que esperar Mas só Olha só o mistério É rolo O Salmo 40 Nem é todo mundo Que gosta do Salmo 40 Não Você que tá entrando aí Deus tá falando Com alguém aqui Que tá na espera Espere, 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 espere E nada acontece Hã? Mas vai acontecer Vai Tem que acontecer o reboliço Tem que acontecer Olha lá, irmão Diz assim Hoje eu li o Salmo 40 Não é, irmão? É ruim Aí tá lá Você entra lá Esperei com paciência No Senhor Hã? Aleluia É forte Mas aí, irmão Quando eu recramei pra Jesus Eu falei Senhor, o Salmo 40 Não é legal Jesus Me dá um Salmo 70 Que o Salmo 70 Tá lá Apressa-te ao Senhor E livrar-me Me socorre-me Davi ali tá dizendo Apressa Mas o Salmo 40 Deus tá mandando esperar Mas aí Deus Me fez entender o mistério Olha pra cá Você que veio buscar uma resposta Deus entregou um manto Na minha mão ontem Aí eu falei Pera aí, irmão Bom Deus tá falando Diego Você leu só o primeiro versículo Mas lê o segundo versículo Brinca Aí eu falei Pô, então vamos lá Salmo 40 Esperei com paciência No Senhor Ninguém gosta de esperar Hã? Ele se inclinou Para mim E ouviu Meu clamor Eita glória a Deus Às vezes a gente acha, irmão Que Deus tá demorando Deus tá caprichando Bota aí Deus tá caprichando A minha vitória Bota aí Coloca aí Deus tá caprichando Um rebuliço Hã? Sabe o que que Deus tá dizendo? Fala Esperei com paciência No Senhor Essa paciência Ele tá dizendo Fique em paz Porque aquela oração Aquele pedido Eu já ouvi E já tô tomando A providência Tereme A calamassúria Deus Quando ele fala assim Não significa Que você vai ficar Muito tempo Numa prova Ele tá te dando Uma resposta Dizendo Quenta Calma Fica parado Porque eu já ouvi A situação Eu já sei Que você tá passando Já entrei no assunto Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor A gente se agarra No primeiro versículo Mais um segundo Diz assim E ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor E dessa Ainda fala assim Me tirou De um chaco De novo E colocou Meus pés Sobre uma rocha Deus manda dizer Para você Uma confirmação Pastou a live Do Salmo 40 Ah minha filha Vamos me chorar O Salmo 40 Com 70 Aqui Ele tá dizendo Fique em paz Esse espera Não é que você vai ficar Esperando 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 A eternidade toda Porque tem gente Tá cansado Ele tá dizendo Fique em paz Olha pra cá Deus olhou pra alguém Canta na terra Deus olhou pra alguém Aqui nessa live Hoje Você sabe O que é Se inclinar Ele ouviu O meu clamor Deus fazendo Eu ouvi A sua oração Viu Ouvi É com você mesmo Não sai da relva Aqui O pão tá descendo O peixe tá descendo Ele ouviu O meu clamor Por isso que ele tá dizendo Espera que você vai ver a resposta E o esperar Às vezes Olha só Que Deus é tão lindo Gente Às vezes O esperar de Deus É uma hora E você tá achando Que é dois meses Um ano Mãe eu tô todo arrepiado O que que é isso Jesus Uh Canta Porque eu trabalho É assim que eu Entro Aí você vai lá Aí você tá com a visita Dentro de casa Olha só O que que Deus tá falando Com o povo de Deus Aí você fala assim Espera só um minutinho Que eu vou ali E já volto Um minutinho O esperar Um minutinho O esperar Não significa Um tempo Grande Que você tá imaginando Gente Entenda Aprender os mistérios De Deus O povo confunde Eu mando a dizer Pra alguém quieta Eu vou trabalhar No segundo No minuto Viu Amar-se A negueva Se idiota Que você crê Fala aí ó Deus ele vai trabalhar Nos minutos Bota aí Deus vai trabalhar No minuto Na vida de alguém Ele vai trabalhar Alguém olha Pra você Quem já olhou Pra você É você que entrou aí ó Alguém já falou assim Pra você Espera cinco minutinhos Só mesmo cinco minutinhos Me dá cinco minutinhos Já volto Espera Cinco minutos Ai meu Deus Tem mistério aqui hoje Tem rebaliço Eita Canta Porque é assim Que eu vou trabalhar Na terra Entre os Terremi Camás Aleluia Aleluia Você tá achando Que eu vou demorar Nessa situação Põe não Deus Deus Espera Não espera Espera que eu vou ali No banheiro Quem já ouviu Essa palavra Fala aí Jesus tá falando Aí quando o pastor Falou pra mim Salmo 40 Eu fiquei Indignado Não indignado Contra Deus Não É contra a situação Eu falei Senhor Eu tô precisando De um socorro E o senhor tá dizendo Salmo 40 Pra mim Tem tanto salmo Pra dar na bíblia Pra minha vida A bíblia é lotada O senhor Eu falei Pastor Pelo amor de Deus Gente Eu tô precisando Do salmo 70 Eu quero o salmo 70 É o apressa É o socorro Vocês riem Mas é verdade Gente Tem hora Que a gente fala Senhor A gente quer resolver O problema Seizinho Ai Jesus Da glória A gente quer Que a coisa Acontece na hora A gente quer Que a gente Acontece Pra ontem Entendeu E aí Às vezes O desespero Bate na porta Da nossa casa Minha gente Deixa a gente Doido Deixa a gente Louco Deixa você Louca Porque enquanto O negócio Não funciona Você não tem paz E o diabo Quer bagunçar Com a situação Mas Deus Tá dizendo Eu sou Surpresa Por dentro Da surpresa É Eu falei Pastor Desfaz Esse salmo 40 Senta aí Quem sou eu Irmão Pra te fazer A palavra De Deus Deus Ficou Vem cá Senta Lê 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 Que tá Embaixo Esperei Com paciência No Senhor Por que Ele manda Você esperar Ele se inclinou Para mim Olha pra cá Você que é dona De casa Você que tá aí Que lava a louça Vai pra casa Assiste O marido te xingando A criança gritando Né Só Deus sabe É o movimento É tanta É muita situação Aqui no meio Dessa live Né Mas bora Pra cá Aí quando eu li O versículo Embaixo Ele se inclinou Olha pra cá Sabe o que é Se inclinar Eu tô pregando Palavra de Deus Pra alguém aqui Olha que coisa linda Deus tá dizendo Eu Me inclinei Para responder Uma oração Para alguém Quando eu olhei Falei Jesus A coisa é séria Sinal que o Senhor Já entrou na guerra E já tá entrando Com a providência Hã O fato de você Esperar Não significa Que Deus Não está trabalhando Muito pelo contrário Ele tá trabalhando Ele tá dizendo Eu vou entregar pronto Na tua mão Deca Márcia Deus vai entregar Pronto Na tua mão Tu vai ficar aí Sentada Sentado Sem fazer esforço Deus vai entregar Pronto Coloca aí Deus vai entregar Pronto Na mão Sabe por quê Tem oração Que Deus Está respondendo Prepara Pra cumprir O voto Amada É Prepara Pra cumprir O voto Canta Canta na terra Tem gente Tem gente Tá achando Que é um ano Dois anos Calma Calma A nega Aí Jesus falou assim Larga de ser rebelde Larga de ser bobo Olha o versículo embaixo Aí eu olhei É um salmo É um salmo que todo mundo conhece O 23 O 91 E o salmo 40 E eu amo Salmo 70 Quem não ama o salmo 70? Quem não ama o salmo 70? A pressa Eu te asseguro O apressa Mas o apressa de Deus Tá aqui hoje Viu? O apressa de Deus Tá hoje aí na tua vida É o botão da emergência É o botão Sabe aqueles botão grosso Vermelho Você bate nele A emergência divina chega Canta da glória Minha filha Exalta ele Porque ele tá agindo Na tua casa Na tua vida Você acha Que o Senhor não tá agindo? Hum? Aí tá lá Quando eu fui ler O versículo embaixo Ele se inclinou Vem pra cá Entra no manto Você sabe o que é Se inclinar? Ele se inclinou Para mim E ouviu Ó O meu clamor Imagina irmão Olha só Às vezes eu brinco Com vocês irmãos Porque eu gosto De ser feliz Agora quem anda Com a cara fechada É satanás Né? Agora vem cá Imagina Deus Fazendo assim Você sabe o que é Se inclinar? É Deus fazer assim Ó Irmão Isso é a coisa Mais linda do mundo Deus se inclinou Para a tua oração Às vezes você acha Passa aí ó Pastor eu sou sozinha Todo mundo me despreza Todo mundo tá me humilhando Deus tá dizendo Tu não sabe Mas o Deus Se inclinou Olha que live linda É a live mais linda Da sua vida Eita Eita Deus fiel Tô sentindo ele aqui Ele se inclinou Para mim Ele fez assim Para você ó Ó Deus se inclinar Para alguém Isso é muita honra Até eu não Pega tua bíblia Pega tua bíblia em Salmo 40 Você vai ler Ler Tá escrito É que a minha bíblia sumiu Ela sumiu Não tá por aqui não Mas De legalidade Eu recebo O resultado de Deus Na minha vida Eu recebo O resultado De Deus Na minha casa Eu recebo O resultado De Deus Na minha família Eu recebo O resultado De Deus Aí a bíblia fala No versículo abaixo E me tirou De um largo De um charco De lodo E me firmou Os meus pés Sobre uma rocha Tem hora que a gente É ignorante E não percebe Aí eu falei Não pastor Eu fico com o Salmo 40 Deixa ele agarrado Aqui comigo mesmo Não quero sair Do Salmo 40 não Aqui ele tá dizendo Que ele já ouviu O meu clamor E já vai tomar providência Eita Deus Céu na terra E falou Filho Eu tô mandando dizer Calma Para Porque eu já tô Trabalhando Na tua causa Já estou entrando Nerebia Camás E o de Odegevás Nessa situação Deus manda dizer Pra alguém Que entrou aqui A inferminidade Não é maior Do que o teu Deus Essa afronta Não é maior Do que o teu Deus Hã? Esse levante Essa opressão Esse desespero Não é maior Do que o teu Deus Deus manda dizer É pra alguém É pra alguém Que entrou aqui Estou eu Te tirando De uma situação Hoje Ele Ele me tirou Olha aí Ele vem chegando E voando E voando E voando Deus está voando Deus está voando Ele está voando Eu passeio na terra Faço Faço Em desespero Alguém está em desespero Entrando na sala E pedindo uma resposta Aí ele fala Pastor Eu brinco Não estou brincando Não Irmão Eu faço assim Pra você entender A palavra de Deus Hã? Quem gosta de esperar Olha pra cá Ninguém gosta de esperar Irmão Se você falar pra mim Que gosta de esperar É mentira Principalmente Quando você está Num apavoro Eca Má Se deoneguece Principalmente Quando você vê Que o barco vai afundar E Deus está falando Com alguém aqui Tem gente Que está no desespero E Deus fazendo Eu vou trabalhar E estou chegando aí No desespero Ele está dizendo Espera Já estou chegando Hum Tem aí Eu não vou fazer Propaganda aqui na live não Aí você liga lá Pra fulano Puf 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 Ó Dá um 15 minutos Que eu já estou chegando aí Viu? Deus está dizendo Pra alguém aqui A questão de hora Vou eu operar Assim diz o Senhor Dos exércitos E não o Pastor Diego Porque o Pastor Diego O Pastor Diego Não é nada Eu sou falho Sou comedor De arroz e feijão Que nem você Mas assim Diz o Senhor Dos exércitos O Deus Que vive e reina Que está sentado No trono E a Bíblia diz Que ele monta Nas asas De um quirumbi E sai voando Ai que coisa linda Né gente Ai esse Deus É lindo demais Estou todo arrepiado Deus manda te dizer Calma Calma Eu vou trabalhar Na tua vida Deus está falando Pra você Vou eu trabalhar No meio do rebuliço E vai ser questão De minutos E horas Ó Você recebe Esta palavra Só pensou Não imagina Deus montando As asas De um querubim Sai voando Eita Que coisa forte Hein É muito lindo Demais Gente É lindo Demais Esse Deus Deus está dizendo Vou eu trabalhar Por esses dias Não vai ser em horas Vai ser em hora Em minuto E tu verás Resposta Na porta Da tua casa Se você crer Nessa palavra Profeta Digita Eu creio Eu faço É crer Eu tome posse No nome de Jesus Deus está dizendo Vou eu trabalhar Nos segundos No espera Terepia Camácia O espera De Deus Não é o meu Espera E o teu Espera Os pensamentos De Deus Não é os meus Pensamentos E nem o teus Pensamentos A Bíblia diz Que um ano Pra Deus É um dia E um dia Pra Deus É um ano Ele é Rebuliço Você está entendendo? Um dia Pra Deus É um ano E um ano Pra Deus É um dia Isso é Bíblia Está lá No livro Está na Bíblia Está se preocupando A toa Deus está dizendo Então É a live Da emergência Divina Bota aí É a live Da emergência De Deus Na minha casa Bota aí É a live Da emergência Aleluia No botão Da providência É tão forte Né irmão Botão da providência É daqui Que você bate Assim ó E a providência Chega na palma Da mão O senhor Está dizendo Eu vou Trabalhar Na rapidez Na vida De alguém Eu sei Que o desespero Que ele ia bater A opressão Baque no teu peito Tem momentos Que você A vontade De chutar o balde Regaçar Com o negócio Mas Deus Está dizendo Segura a onda Porque Jesus Já está chegando O mototáculo De Jeová Está chegando Na porta Da tua casa Da Aramácia Deus manda dizer Para alguém Que entrou aqui Na necessidade Que entrou aqui Pedindo uma resposta Deixa eu pôr Meu óculos em mão Se não Embaça minha vista E eu Meu olho Fica Estrábico Glórias a Deus A Beatriz Teve o luxo De passar por cima dele Mas eu arrumei Graças a Deus Olha só Senhor Ele é fiel Justo E verdadeiro Presta atenção E Deus Está dizendo Estou chegando Para resolver Esta causa aí Você está achando Você está achando Que vai ficar Do jeito que está Deus está dizendo Eu não tenho um brado Hoje nesta live Tenho só Para o mover Camar Cineguécia Tenho Reboliz Só Preparado Para te Abençoar Quieta Deus está dizendo Fique em paz O inimigo Quer tirar Tua preocupação Para você Para você Para não dormir bem Para não viver bem Eu quero te dizer Cada problema Cada sonho Vai concretizar Sobre a tua vida Vai acontecer Você tem que acontecer Deus está decretando Algo E ele está dizendo Estou na direção Vou fazer o movimento Vou jogar Para lá Vou trazer Para cá E tu vai saber Que eu chacoalho E sou Deus De 30 minutos Deus vai resolver Uma situação De anos Ó Só se Deus Não tiver na minha vida O Deus Que eu sirvo Ele está aqui Nessa live O Deus Que eu sirvo Ai Meu Deus Eu tenho vontade De chorar Irmão Ele está aqui E ele manda Te dizer Um problema De muitos anos Não olha Para o meu tchau Não Viu irmão Olha só Um problema De muitos anos Deus está falando Para alguém aqui Eu vou resolver Em 30 minutos Eu vou resolver Em uma hora Você crê nisso? Você crê nisso? Coloca aí Eu creio Eu recebo Eu tomo posse De legalidade Para que essa palavra Se cumpra Se cumpra Na tua vida Deus está dizendo Algo Que é impossível Para os homens Eu vou resolver Em questão De minutos Para que tu saiba Para que tu saiba Que eu sou O nome dele Vai ser glorificado Dentro da tua casa Vai ser glorificado Vai ser glorificado Olha para cá Toel Quebrando Passando A espada Deus Manda dizer Para alguém Que entrou Aqui nesta live Aqui agora Precisa Algo Chegar aos teus Ouvidos Precisa Algo Chegar aos teus Ouvidos Mas alguém Está surdo Espiritualmente Alguém Está surdo E o Senhor Manda te dizer Dessa maneira Vou eu Arrancar O impedimento Vou eu Arrancar A surdez Vou eu Arrancar O embaraço Neguevas E vou fazer Chegar algo Aos teus Ouvidos Para que tu saiba Que eu sou E continuo No comando E no controle Deus manda dizer Algo que está Em oculto Será Revelado Ó Fica ligado Nesta live Deus está trabalhando Aqui hoje Algo Que está Em oculto E tu Precisa Ouvir Mas o silêncio Permanece Entre você Entre você Entre os que Estão perto De você Mas o Senhor Está dizendo Eu vou enviar Uma serpente Ai Jesus Que que é isso Pastor Deus envia Serpente O pior O pior que envia Ele envia A Bíblia diz assim Está escrito lá Ainda que o homem Tenta se esconder Lá no fundo Do mar Lá no abismo Do mar Eu sou o Senhor Que envia A serpente E faço picar Se eu não me engano Está lá no livro De Ezequiel Quer dizer Não tem como Se escapar Dos olhos De Deus Não tem como Se escapar Dos olhos De Deus Pessoa fala assim Eu estou Expundidinha Vou fazer O que tenho De fazer Deus está dizendo Não Os olhos De fogo Olha aí Vai lá Deus enxerga lá No último do oceano Ele fez os céus E a terra Minha gente O povo é bobo Acho que pode Se esconder De Deus Ai a Bíblia diz assim Eu mando a serpente Para picar Lá no fundo Do mar Tem esse versículo Na Bíblia Eu vou uma hora Pegar para você ver Ai o Senhor Fala para alguém Que eu vou mandar Uma serpente Camás E farei Picar Quando tu vê A pessoa abriu a boca Contou tudo Para você E que você precisa Ouvir Você vai agir Vai agir Na providência Na rapidez Na reluzidade Do Espírito Santo Você está entendendo Porque Deus Vai fazer a serpente Picar Presta atenção Para gritar Para falar Ai Para falar Ui É Jeová É Jeová Meu irmão Aleluia Ai vai ter que Abrir a boca Ai não tem jeito Deixa eu contar Para fulano Porque senão A bomba vai estourar A bomba vai estourar Olha o mistério Esse não é minha filha Olha o mistério A táxi está ligada No Eita No manto aqui Ai Deus fala assim Eu vou mandar a serpente E eu faço picar Ai alguém vai ter que gritar Alguém vai ter que pedir socorro E Deus está dizendo E farei Vim até a ti Deremia Camarce Dioneguésia Canta na terra Darabia Canta e anda Porque Deus está dizendo Você acha que eu estou parado? Quando eu mando você se aquietar Não é porque eu estou agindo Não é porque eu estou fazendo nada É porque eu estou trabalhando E tu não está vendo Livramento por livramento Deus está dizendo Eu sou O livramento Por dentro dos livramentos Na tua vida Na tua casa Na tua família Agradeça Calama Vou eu tocar Na obra de Satanás Vou tocar No ninho do diabo Enviarei Algo da minha parte Para que tu saiba Para que tu não fique Confundido Confundida E envergonhada Não deixarei Tuza Envergonhada Envergonhada Porque eu Não vou Deixar Camarce A negue mais Deus manda dizer Para alguém Que eu estou aqui Fica em paz Fica em paz Porque eu já estou entrando Num negócio E quer me Fá Se me Nubrir Remedio Cé E eu Fai Estou eu revelando Deus está dizendo Ai meu Deus É forte Desci nessa lá Para responder Eu clamar Que alguém Que entrou aqui E dizendo Deus Me socorre Por favor Me socorre Jesus Eu preciso Da emergência Vai ter Meu Deus Isso aí Deus vai resolver A situação Vai ter Acerto De contar Você Cria Digita Eu Crei Eu recebo Vai ter Acerto De contar Camarce Minubrevácia Deus está dizendo Eu vou achar Vou entrar Tu vai entender Que eu sou Fica em paz Não deixe o inimigo Tirar tua paz Descansa É fácil Falar para alguém Descansar Né irmão Enquanto está na boa Fica quieto Mulher Tu não sabe Que o pastor Diego passa Também não O povo acha Que a gente prega Que é bonitinho Vê tudo bonitinho Vê luz Vê coisa Acha que a gente Está né O povo Pensa Mas por detrás Batizou Ninguém sabe As guerras Que a gente Enfrenta As lutas Hã? Acamu Trimideguécia Alaface Diotere Guamanassúbria Tem que entrar Ó Tem que estar ligado Na relva Para eu estar aqui Pregando para tu Entregando os mistérios Santos de Deus Eu tenho que estar Com a minha vida No altar Tem que viver O que eu prego Hã? É Você está achando Que o diabo Fica feliz Tem gente aqui Que foi liberto Está sendo liberta Hoje Aí o diabo Não vai O diabo Fica furioso Ele vai em cima De quem? Não é de cima De você não Vem em cima Do pastor Diego E o pastor Diego Que não vive Que não vive com a vida Consagrada não Para ver o que Que acontece O povo acha Que é mil maravilhas Mar de rosa Hum? O próprio Jesus Disse isso Mas eu tenho Prazer de fazer Isso para Jesus Porque eu aceitei Jesus Não é para Para ter riqueza Não E nem Para poder Eu aceitei Jesus Para morar No céu O meu nome Está escrito Lá E ganhar As almas Para Jesus Fazer Porque o que Eu faço Para você Deus faz Para mim É mistério Canta na terra Enquanto alguém Está pensando O diabo Fala Vou matar Aí Deus Toma o pastor Diego Vai não Sai da vida dela Aí Jesus Dá livramento Para o pastor Diego Também Então o que Eu faço Para o próximo Deus faz Para mim Deus falou Diego Cuida do que É meu Que eu cuido Do que é teu E é assim A gente planta Ai Jesus Eu nem sei Por que Eu estou falando Isso aqui Mas a gente Planta A gente Cole o que Planta A gente Cole o que Planta Você está Entendendo Então eu Prefiro plantar As bênçãos De Deus Na tua Casa A palavra Profética A libertação A cura O renovo Porque o dom Não é meu O dom é de Deus Então Deus Não use Cale Quer dizer Fale-te E não Cale Então Enquanto Deus Me dando saúde Ele O meu sustento O capeta Cai no chão Porque o dia Que Deus Sai da minha vida Eu não estou Aqui não Não Eu sei Que isso aqui É santo É coisa séria Eita Camar Se de O neguessa Lá me atou Me faz E o senhor Manda dizer A quieta Vou fazer Uma surpresa Tão grande Mas Tão linda Tão linda Estou falando Para você Olha Eu vou dizer Algo da parte Do senhor Para você Que entrou Aí Não sai Da presença De Deus Não Sai Não Não se arreda O teu pé Não tenha Pressa De sair O Espírito Santo Está falando Aqui Você sabia Que Deus Vai fazer Uma vitória Tão linda Na vida De alguém Que está Aqui Eu tenho Uma incumbência Responsabilidade Do que Eu estou Falando Aqui Mas eu vou dizer Tem gente Do mesmo gente Que tem pessoas Que passam Sabe aquele emocional Que a aflição Vem Que as vezes Você precisa até Tomar um Diazepam Um clonazepam Um aprazolam Eu já sei O nome de todos Os remédios Todos os remédios Que acalma A pessoa Entendeu Porque o vento É grande Entendeu Revotril E vai indo E vai indo Olha pra cá É mistério É irmão Mas vou dizer Algo da parte de Deus Fala Nossa O pastor Diego Sabe o número Descomprime Tudo quanto é calmante Fica quieto Vigia Fica em silêncio Abafa o mistério Abafa o mistério Bora lá Vamos pro manto Eita Deus é fiel Pensa que eu não sei Hã Mas entra cá Deus vai te dar Libertação Você vai ver só A alegria vai ser Tão grande Que você vai esquecer Até do comprimido Viu Vai Tô falando Meu irmão O povo fala assim Pastor Diego Você tá falando Rindo Aí a hora que a benção Bater na porta Da tua casa Alguém liga Falando Não é que é mesmo Que você falou E aconteceu Aí hoje eu tava comentando O povo tá rindo Gente Ô glória Amém Dá risada Rir Deus é alegria Deus é tristeza Não meu irmão Ele quer ver você Sorrindo Sorrindo Alegria Entendeu Sabe qual é a raiva Do diabo Olha pra cá É com tanta luta Que você tá passando Com tanto vento Mas ainda você tem Um brilho no teu rosto Isso é inveja Do diabo O diabo quer ver você Chorando Mas Deus tá dizendo assim Olha lá Tá vendo Com tanto sofrimento Ele e ela Tá se alegrando Na minha presença É assim que Deus Se agrada Essa é a verdadeira Adoração A casa tá caindo A gente tá dando glória A Deus E glorificando a Deus E o diabo Que se expruda no inferno Que é o lugar dele Você tá entendendo Deus quer ver você feliz Não é triste não Teca Mas E eu comentei Falei assim Com a minha amiga Hoje Eu falei assim Você sabia Do mesmo jeito Que uma pessoa Ela passa um problema Ela tem um derrame cerebral Olha pra cá Irmão Tô falando sério Do mesmo jeito Que ela tem Ela passa Pelo derrame cerebral Pelo infarto Por causa de emocional Por causa de muita coisa Você Aí a pessoa Ela fica meio assim Meio genza Meio De tanto sofrimento O corpo tá na terra Deus tá falando com alguém aqui De sofrimento Tem muita gente Sofrendo aqui nessa live Mas Deus tá dizendo É muita gente Que eu também vou resolver problemas Você recebe? Deus Está alcançando Lares Famílias Deus Deus está Alcançando Está colocando Tudo No lugar Tereme Camasso Vai chegar um tempo De alegria De paz Um tempo De cantar Está chegando Ontem eu tava na igreja E Deus falou Filho Diga que eu sou Tempo De cantar Na terra Camasso De homeneguésia Mas olha pra cá Sua vitória vai ser tão linda Tão linda Dá vontade de escrever Um tão bem grandão assim Tão linda Que você vai ter que puxar a cadeira Pra sentar E pegar um copo de água com açúcar Porque a pessoa vai ficar assim Me belisca pra ver se é verdade Tá falando sério irmão Salmo 126 Aí a pessoa duvida de uma live dessa Perde a benção Deus trabalha de todas as maneiras Querido Deus trabalha no silêncio Deus trabalha na alegria Deus trabalha com voz de trovão Deus ele trabalha no silêncio Ele trabalha Ele pazigua A situação Hã? E ele te trouxe aqui Pra te dizer Vai ser tão linda A pessoa vai ficar assim Meu Deus É tanta prova Sabe por que que a pessoa Fica meio no ar? Olha pra cá Presta atenção Eu vou te dizer Por que alguém vai ficar no ar Por que o sofrimento É tão grande Eita Deus Deus tá falando com alguém aqui Ai cachorro Será que é comigo? É sim Duvida não Deus não despede ninguém De mão vazia não Por isso que eu amo Jesus Jesus não faz acepção De ninguém meu irmão Não Ele não Ele pega aquilo Que ninguém dá nada Aquilo que não presta E fala Eu quero Vem pra mim Eu vou te levantar Eu vou dar honra Eu vou dar nome Eu vou fazer Eu sou Camar Cineguei Deus vai fazer com gente aqui Gente que não dá Nem um grão de arroz Pela tua vida Pela tua história E Deus tá dizendo Eu vou te honrar Eu vou botar um nome Tu vai ser Tu vai puxar Cadeira da providência Do rebuliço Vou dar o que é Pro direito Derebe Acoma Naraçu Vou fazer tu ser respeitado Nesse lugar Respeitada Porque eu sou Deus O Senhor Dos exércitos Vou eu virar Uma situação Do avesso Para que alguém Saiba Deus vai arrancar Do teu caminho Deus manda dizer Para alguém Que entrou aqui Vou eu arrancar Do teu caminho Que não presta Os sugadores Os aproveitadores Os manipuladores Jogarei Putar Nerebe Acomanai Deus manda dizer Para alguém Que tem gente Aí na tua casa Na tua vida Na tua história Que tá tentando Se aproveitar De uma situação Deus manda dizer Vou passar Minha espada Vou passar Minha espada Porque eu sou Limite Como se Me homeneguece De uma narassai Papai Tá dizendo O que eu Vou fazer Vai ser lindo Teve uma situação Olha pra cá Testemunho Tem que ser Pra ser contado Conta Testemunho Vai ter Testemunho Aí Bota aí Eu vou dar O testemunho Muito clara De legalidade Pra que essa palavra Se cumpra Você vai dar Testemunho Vai dar Vai dar O testemunho Deus tá me revelando O espírito da morte Meu Deus O que que é isso Jesus Há uma sombra negra Rudeando a tua casa O espírito da morte Tá assim Rudeando Canta na terra Canta e antes Deus Deus tá dizendo Tô passando A espada Hoje Nesse demônio E tá saindo Com raiz e rama Da porta Da tua casa Hoje Camar Cineguei Olha pra você ver Um assunto Tem nada a ver Com o outro E Deus fala assim Deus me deu uma visão Eu vi uma casa E o demônio da morte Rodiou a tua casa Não entrou Mas Deus tá dizendo Nem vai entrar Porque Tu tá aqui Me glorificando E eu entro lá Camasse Minugue Levasse Diometérica Canta Porque eu sou Livramento Hoje nessa live Tô quebrando E cortando O laço Vai sair Por cima Pra cantar Vitória Abra tua mão Aí na tua casa Hoje Abra tua mão Aí você que tá Me assistindo Não entrou aí Abra tua mão Agora Deus tá botando Algo hoje Na tua mão Deus tá colocando Algo na palma Da tua mão Hoje O que é por direito O apressa-te de Deus O inclina-te de Deus Está entrando Aí agora Pra resolver uma situação Ele tá resolvendo Ele está resolvendo Deus tá dizendo Eu vou trazer paz Deus tá dando paz Recebe paz A pomba Eu vejo Sabe aquela pomba da paz Tá entrando E vai bater E vai voar dentro Da tua casa Recebe paz Aí agora Recebe paz Dentro da tua casa Agora Recebe alegria Recebe Ó Eu vou te dizer Pra você Meu irmão A casa Vai cair Não vai te perturbar Porque Deus Vai tá dentro De você Alguém vai falar Assim Volando O que aconteceu Contigo Olha pra cá Deus tá falando Contigo O rebuliço Tá comendo E Satanás Tá voando As cadeias Tudo As teias Tá voando E você E você Só vai Tá assim Ó Bem tranquila Aí alguém Vai falar Assim Mas o que Que tá acontecendo Com você Que você Não Você tá com Tanto problema Tá com tanta coisa E você Tá assim Aí você Vai falar Assim Nem eu Sei Hã Mas sabe Sim Sabe Que que é Ó Deus tá dizendo Eu tô no controle Tô eu permitindo Esse negócio Pra arrumar Uma situação Viu Tu não pediu Pra Deus Falar Estou eu Permitindo Esse rebuliço Nem que as teias Voam É Tem que voar Nem que os Bambus Saia do lugar Mas tu vai Ficar calmo E tu vai Cantar o louvor Da vitória Vai Vai cantar O louvor Da vitória Porque Deus É Deus Deus tá dizendo Eca Mas mil Carão Teu lado Dez mil A tua direita Mas tu Não vai ser Atingido O rebuliço Passa Vum Quem disse Que não tem Rebuliço Lê lá Vigia Crente Ezequiel 37 Houve um Rebuliço No vale E o profeta Tá lá no meio Do vale Tu vai ver Muita coisa Acontecer Nesse lugar Pra glória Do nome De Jesus Olha Camarce De homenegécia Eu vou voltar No assunto Que Deus Me deu Você tá achando Que eu esqueci Da revelação Que Deus Me deu hoje Aí eu falei Assim Tem gente Que passa mal Olha pra cá Irmão Tem gente Que passa mal De tanto problema Infarta Dá um derrame Eu estava Eu estava orando De madrugada Deus Deu um livramento De um derrame Celebral Pra um amigo Meu E ele Ele não Me contou Nada Mas havia Uma veia Na cabeça Dele Tava pulsonando Ele não me contou Por isso que é bom A gente não contar Nada Deixa Deus Revelar Ele conta Tudo Deus conta Tudo pra gente Glória a Deus E eu falei Filho Deus Taca Na tua mente Hoje E te livra De um derrame Celebral Ele falou Pastor Isso era Três e quinze Da manhã De joelho Orando pro povo Orando pra vocês Também Orando pro povo De Deus O senhor falou Estou eu te livrando De um derrame Celebral Ele começou a chorar Ele começou a chorar Eu não falo O nome dele aqui Porque as vezes Ele não deu Permissão de falar Ele falou Pastor Eu estava com dores E eu estava Preocupado Com essa veia Sabe o que aconteceu? Sumiu Desapareceu O problema Olha pra cá Vai sumir O problema Da tua vida Bota aí Vai sumir Deus Vai sumir Com o problema Que está na minha vida De legalidade Pra que essa palavra Se cumpra Aqui não é mentira Historinha não É coisa séria mesmo Vai sumir Da sua frente Em nome de Jesus Todo atrapalho Toda enfermidade Câncer Nódulo No AIDS Problema Contenda Fofoca Preocupação Depressão Opressão Seja lá O raio do diabo O que for Vai sumir Vai sumir Pra você Cantar Vai sumir Pra você Exaltar Aquele que vive Eita Aquele que Pate Deus Deus está desaparecendo Com o problema De alguém Hoje E alguém Vai voltar Pra dar testemunho Todo caroço Hérnia Todo tumor Cai pro terra Agora no nome Deixas Deixas Deus está se levantando Para socorrer Você está achando Que Deus não ouviu O teu clamor Você está achando Que Deus não contemplou A tua oração Mulher Cama Sinegevácia Deus Ele sabe Então eu carregando Quanto vai ver resultado Vai ter emergência Vai ter milagre Vai ter providência Vai ter Deixa eu voltar Na revelação Que Deus me deu aqui Aí a gente É que uma coisa Vai puxando na outra E o Espírito Santo Vai falando Irmão Deus está falando Deus está dizendo Diga que eu sumo Com o negócio Alguém está preocupado Fique em paz Você vai ver O sumiço Que eu vou dar Deus vai dar sumiço Numa situação Vai Vai desaparecer Do teu caminho Irmão Eu estou sentindo Aprende Estou todo arrepiado Vai ter que sumir Vai ter que bater Em retirada O que não presta Vai cair Já está caindo Para o terra Está saindo agora Vai sumir Da porta Da tua casa Da tua vida Da tua família Eu não sei Qual é o problema Mas vai sumir Deus está dizendo Eu vou dar um sumiço Para tu saber Que eu sou Nerebe Acamarci Dioneguésia Vou eu tratar Deus está dizendo Estou eu descendo Agora Meu Deus O que é isso Estou descendo Em um lugar Agora Ai Acamarci Acamarci Está indo Em lugar Agora Deus está dizendo Deus está descendo Em um lugar Deus está falando Com alguém Estou descendo Agora É agora É agora Eu nem sei Eu nem sei Que hora Que é agora Mas é agora Que Deus Está descendo Agora E ele está dizendo Eu vou lá E vou destruir A obra Do inferno Está mexendo Com fogo Vai ficar Queimado Camarci Negécia Deus está Descendo No lugar Para resolver Um problema Para alguém Que está aflito Aqui Deus está dizendo Calma Ele se inclinou Para ti E ouviu O meu clamor Bota aí Deus ouviu O meu clamor Deus ouviu O meu clamor Coloca aí Bota aí Deus ouviu O meu clamor A live Que Deus Se inclinou Para você Para resolver Essa situação Nesse lugar Deixa eu voltar Para o mistério Eu vou falar O mistério É que vai entrando E vai entrando E a palavra Vai fluindo Eu quero parar A live Eu não consigo Irmão Mas vou entregar O mistério A vitória De alguém Vai ser tão linda Tão linda Tão linda Vou escrever Com tão Bem grande Deus é lindo Irmão Pastor se enfatiza Não Mas é que Ele é mesmo Ele é lindo Vai ser tão linda Tão linda Que o diabo Não vai aguentar Ele vai estourar Terebia Camassu E divasai Vai costurar Vai costurar Seu nome Na boca Do sapo Eu falei Costura O sapo Vai falar Em língua estranha Deixa costurar Costura Na boca Do boi Do bezerro Onde que quiser Pode costurar Fique em paz Fique em paz Fique em paz Costurar Meu nome Na boca Do sapo Fale Deixa costurar O sapo Vai falar Em língua estranha O sapo Explode Morre Camargo O bichinho Tadinho Tem nada a ver É um bichinho Vai fazer o que Mas Deus é Deus Deus é Deus Gente O povo acha Que pode mais Do que Deus Gente Pelo amor De Deus Mas olha pra cá A vitória Vai ser tão linda Vai ser tão linda Como alguém Tem vertigem Como alguém Tem vertigem Alguém vai ter Que sentar Porque sabe Aquele problema Que você sofre Na pele Ó É muita história Pra contar Minha filha Muita história Pra falar Deus te chama E te fala Contigo Vou eu soprar O meu vento Baterei na porta Da tua casa Assim diz o Senhor Aleluia É tão linda É isso mesmo Tão linda Baterei na porta Da tua casa Ouça a resposta De Deus Assim diz o Senhor Jeová E não Pastor Diego Pastor Diego Não faz nada Assim diz o Senhor Jeová Baterei na porta Da tua casa O que eu vou fazer Vou resolver algo De muitos anos A qual você vai ficar assim O sofrimento É tão grande Que você vai Não vai acreditar Você vai achar Que você tá sonhando E Deus tá dizendo Não pense que é um sonho É a realidade Deus tá dizendo Eu vou pegar um papel Um projeto Um plano Isso mesmo Minha filha Salmo 126 É isso aí Já tá ligado o mistério O povo já comendo Bíblia Que bom né Aprendendo Bíblia Com o pastor Eu fico feliz Por isso Vocês estão comendo Bíblia Junto comigo Deus vai tirar O papel Deus vai pôr o papel Vai tirar O projeto do papel Ó Derevasui O sonho O sonho O sonho Calma Vai virar realidade É a live Da realidade De Deus O sonho Vai virar realidade Viu Vai virar realidade Deus está Apressando Os Uma situação Aquieta Deus trabalha No minuto Nas horas No segundo Ele vai trabalhar Em cima de uma hora Pra tu saber Que eu sou Cante Nergia Sobre Que me nevasse De otega Rebrufai Teremonte Acamai Aquieta Mulher Descansa Vai bater Na pata Da tua casa Você quer Nessa palavra Digita aí O meu sonho Vai virar realidade A live Da realidade De Deus A live Terebia Calassúria O sonho Da realidade Deus vai transformar O teu sonho Em realidade Recebe aí A realidade De Deus Você que crê Nessa palavra Diga Eu creio Eu recebo Deus vai resolver A situação Vai colocar Na tua frente Deus está Tirando De uma situação E colocando Em outro lugar Firme Vai ter uma mudança Na vida de alguém Aqui Viu Deus vai te tirar De um lugar E vai colocar Em outro lugar Deus manda dizer Para uma pessoa Vou eu pegar você Você está aqui Mas eu vou tirar Do lugar pior Para colocar No melhor De Deus Gente Canta na terra Canta Naga Deus vai te tirar De um lugar Ruim E vai botar No lugar A live Do melhor De Deus Na tua vida Recebe aí Toma posse Deus vai te tirar De uma situação Que não presta Do charco De lodo E vai colocar Teus pés Na rocha Sabe o que é rocha? Coisa firme Coisa boa Onde você não será abalado Deus está dizendo Você não vai ser abalado Diante dessa situação Deus não vai deixar você abalado Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Entende isto? Imagina Deus fazendo assim Sabe o que é se inclinar? É fazer isso Entra no mistério Que coisa linda Deus está voando na terra Você crê no que eu estou dizendo? Deus está pairando a terra Para entrar com as providências O diabo não vai bagunçar E não vai ficar do jeito que está não Não vai O Senhor está dizendo Acalma o teu coração Te aquieta Sossega-te Vive em paz Vai varrer sua casa em paz Vai lavar a louça em paz Homem de Deus Vai trabalhar em paz Para de se preocupar E para de fazer tempestade em copo d'água Você está entendendo? Deus está no comando No controle Na situação No percurso Na rota Ele está na história Pastor Porque o problema não é contigo Cara E nem quero viver Mas eu posso te ajudar Em nome do Senhor Deus está dizendo Faça Porque Deus está dizendo Eu sou Você escolhe a melhor parte Recebe em nome de Jesus Na tua casa Pai Eu quero apresentar Todo este povo Essa multidão ao vivo aqui Mais de 10 mil pessoas ao vivo Que está comigo aqui Deus Vá ao encontro de cada casa De cada família De cada lar Quebra o ar Corta a lança Queima os carros no fogo Grande a fulha de Satanás Mas maior é o Senhor Do que a multidão que se levanta O Senhor dá um sopro Cai tudo por terra Entra dentro dessa casa Onde tiver um celular ligado Uma televisão ligada E venha repreender Toda a opressão Eu estou sentindo Deus aqui Satanás Sai dessa vida Agora em nome de Jesus Vai embora Sai do coração Dessa pessoa Sai da mente Sai agora Pega tua bagagem agora Enfermidade Câncer Porta fechada As portas Que estão fechadas Agora Seja Quebrada Agora Derribada Deus me mostra O muro caindo Cai a muro agora Em nome de Jesus Teima Nasce Devassa Pai Vai ver Testemunho tão lindo Vai haver Testemunho lindo Aleluia Vai ter Testemunho lindo Para esta casa Para esta família Cobre cada um Com teu sangue Visita Senhor Os hospitais As OTIs Os manicônias CTIs Visita Senhor O teu povo Agora E aonde Essa live Entrar Socorra Alguém que está Na beira da morte Precisando de uma oração Reprende o demônio Da morte Sai No nome de Jesus Agora Eu profetizo Toda a sorte De bênção Sobre essa casa Sobre essa família Eu profetizo A bênção De Deus Essa pessoa Já está Abençoada Abençoada Em nome de Jesus Diga comigo Repita comigo Eu estou Abençoado Repita comigo Eu estou Abençoada Em nome de Jesus Eu estou Abençoado Eu recebo Toda a palavra De bênção Diga comigo Repita comigo Irmão Repita aí na tua casa A minha casa Está abençoada Eu recebo A emergência De Deus Eu recebo A emergência De Deus Fala Repita A emergência De Deus Está dentro Do meu lar Eu vejo Deus Assim ó Correndo dentro Da casa de alguém Com uma emergência Muito linda Eu recebo A sorte De bênção Em nome Do Senhor Jesus Amém Agora que você Já recebeu A tua vitória Você já recebeu A tua bênção Deixa seu joinha Amém Compartilhe com alguém Manda para alguém Que vem na tua mente Que precisa ouvir Recomenda essa live Fala Assiste o pastor O pastor Diego É uma bênção É uma bênção Na minha vida E será uma bênção Na tua também Deus vai te recompensar Tem gente internada Nessas horas Gente na UTI Gente entubada Você não sabe O que Deus pode fazer Amém Compartilha Meus irmãos Não deixe compartilhar Não tem um link Aqui embaixo Se inscreva No meu canal Amém Se inscreva No meu canal Deixa o joinha Deus abençoe Um beijo Te encontro lá No meu Instagram Deus abençoe E a paz Do Senhor Jesus